Pra mim também hoje é um dia diferente, um dia especial, porque a corrida da vacina, a corrida da vacina, ela tem esse objetivo, Rani, você que nos assiste, de acompanhar, de incentivar, de fazer a crítica necessária nos momentos necessários para os municípios que estão vacinando contra a Covid-19, a população de acordo com a idade, sem comorbidades. Quando precisa cobrar, a gente cobra. Agora, quando tem que valorizar, a gente valoriza sempre aqui e empurra também. E reconhecer a vitória também é muito importante, hein, Rani Eli Souza? Porque já temos vitorioso, um primeiro vitorioso da corrida da vacina, Rani Eli Souza. Ô coisa boa, Murilo, como a gente sonhou com esse momento aí, já tem cidade, então, vacinando jovens de 18 anos ou mais? Isso, quem será, quem será, você está vendo aí. Peraí, eu vou me preparar aqui, então, viu, Murilo? Ó, prepara aí, porque tem bandeirada, gente, aqui, para o primeiro colocado. Olha aqui, estou só esperando, quem será, Murilo? Tem gente nova aí, tem gente que sempre estava aqui aparecendo, já tem ali a largada, já está na corrida e tem a chegada daqui a pouquinho. Quando passar aqui, eu vou dar bandeirada, hein? Rani Eli Souza, quem será, quem será, quem será? Você tem agora aí, olha aí, rapaz! São Rafael, gente, chegou aos 18 anos aí, vacinando a população contra a Covid-19, com direito aqui a confete, a comemoração, a bandeirada, a bandeirada, tem que ter, chegou. Que coisa boa, gente. Olha só. Parabéns, olha aí, com confete, com confete, está grande aqui, ó. São Rafael vinha ali, né? Essa é a nossa igrejinha aí, a lagada, todos da igreja lagada, vinha já nessa tendência, vacinando a população até os 20 anos de idade, como foi hoje, chegou aos 18, e a gente está aqui para valorizar esse momento também, tá, gente? Estamos valorizando o resultado, porque esse resultado é mais incentivo, esse resultado é mais aí um passinho para que a gente saia, vença a pandemia, porque o negócio é esse, são os cuidados e vacinação, e a gente tem aí, enfim, o primeiro município vacinando a população a partir dos 18 anos sem comorbidade. Vou dar a bandeirada de novo. De novo, ó, de novo, olha lá, Rani, ó. Bora aí, que tem que caminhar, rapaz. São Rafael, vai vir para comemorar mesmo. E a música tema de Ayrton Senna aí, para celebrar, porque eu achei que São Rafael foi muito bem, foi rápido, com Ayrton Senna, estou aqui feliz de dar essa bandeirada. Quantas vezes a Ayrton Senna recebeu essa bandeirada nas vitórias na Fórmula 1, né? E você tem aí São Rafael recebendo agora. Outros municípios estão chegando também, tem município, outros municípios, nem vou falar muito disso agora, mas tem outros municípios também ali na faixa dos 20 anos, mas o primeiro a chegar à faixa dos 18 está aí. São Rafael, nossos parabéns aqui para o município, para todo mundo que participou, para os profissionais de saúde, guerreiros da linha de frente, pessoal que está lá na vacinação, a população que aderiu, mais de 8 mil pessoas, compõe aí a população de São Rafael, então a população precisa aderir, vai lá na hora certa, recebe a sua dose, e está aí, parabéns para a cidade de São Rafael. A gente tem até, Murilo, algumas imagens, porque a gente acompanha muito de perto, né? Não adianta só avançar na idade, tem que estar funcionando a vacinação. É, não engana a gente não, a gente vai conferir tudo certinho, a gente confere lá. Já pode soltar aí então as imagens, lá da cidade de São Rafael, hoje finalmente chegou aos 18 anos no município, e a vacinação hoje, Murilo, acontece na Câmara de Vereadores da cidade. Murilo, olha o rosto desses jovens, são muito novinhos. 18 anos, é, gente. A partir de 18 anos aí, a galera rapaziada, a meninada e jovem, já recebendo imunizante, a vacinação continua hoje até a 1 hora da tarde, na Câmara de Vereadores de São Rafael. E Murilo, a gente tem até alguns dados aqui, porque de acordo com a prefeitura, São Rafael passou aí de 4 mil, já tem 4.912 pessoas vacinadas com a dose 1. E aí, hoje, o município tem mais de 300 doses para aplicar, já que chegou aí essa fase dos 18 anos mais sem comorbidades. Murilo, olha que legal, na próxima imagem que a gente vai ver aí, eles colocaram a equipe de saúde do município, colocou o mascote de São Rafael na camiseta dos profissionais da saúde. Muito bom, gente. É a igrejinha aí, que é o símbolo da cidade de São Rafael, que foi alagada, a gente colocou aqui esse mascote, né, como essa homenagem, e eles também gostaram demais, entraram na onda aí. Faz parte da história, né, gente? Uma parte, a antiga São Rafael, ainda na década de 1980, foi alagada para a construção de uma barragem, a cidade foi deslocada para uma outra área, e aí, durante muito tempo, nos anos de seca, essa torre da igreja, ela aparecia quando a água baixava, e ficou meio que um caos, né, meio que uma lenda aí na cidade, e a gente lembrou disso, é o símbolo de São Rafael. E o pessoal aderiu, muito bom. Murilo, aí, olha só, o primeiro jovem de 18 anos no Rio Grande do Norte, sem comorbidade, que tomou a vacina, foi o Nicolas Emmanuel, é esse aí, acho que está aparecendo na imagem, é o primeiro. Foi o primeiro Portugal a ser vacinado, então, com 18 mais, sem comorbidades, na cidade de São Rafael. E a gente tem, inclusive, uma fala dele, ele deu, ele gravou um vídeo para a gente, falando da emoção, né, da felicidade desse momento. Então, vamos ver aí já, essa fala do Nicolas Emmanuel. É um momento de muita felicidade, a gente chegar nesse momento de uma neutralidade da situação da Covid-19, a gente poder chegar aos poucos, de uma normalidade da sociedade, e é muita felicidade poder chegar aqui em São Rafael, já na situação dos 18 anos mais. Olha aí, que legal. Ele trocou de camisa, tá? Parecia ali que era outra pessoa, mas estava certo, era o mesmo. É o mesmo, foi isso aí. No primeiro vídeo ele estava com a camisa azul, depois com essa camisa aí meio cinza, e depois foi que ele conseguiu gravar o vídeo para a gente, falando da alegria desse momento. E, Murilo, a gente também pediu um vídeo, a equipe de São Rafael, porque serve, inclusive, de modelo para outros municípios, né? Claro, claro. Porque, gente, inclusive a gente vai atrás dessa história, né, o que que deu tão certo, qual foi a estratégia adotada em São Rafael para virar uma referência para que os outros municípios também avancem ainda mais rapidamente na corrida da vacina. Vamos ouvir, né? Já vamos ver o trecho, tem a fala do prefeito, da secretária de saúde e da coordenadora de imunização de São Rafael para a gente ver a partir de agora. A nossa equipe de saúde, como eu disse, foi extremamente competente. Então, eu estou muito feliz, quero agradecer a todos, desde o agente de saúde, passando pelos técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, enfim, a toda a equipe da vacinação. E vencemos, sim, mais uma batalha. A pandemia não acabou, os cuidados continuam, mas vencemos, sim, mais uma batalha nessa grande festa que a gente está fazendo hoje. E corremos, trabalhamos, firme e forte, de dia e de noite, domingos e feriados. Para hoje, 30 de julho, nós deixamos aqui, fechando com chave de ouro, a nossa corrida da vacina de 18 a mais. Graças a Deus, São Rafael, está com 77% de população imunizada até o momento. Certo? E vamos subir. Graças a Deus, vamos chegar aos 95%. Tá, então, muito bom. Então, vamos mais uma vez aqui para esse momento especial de bandeirada, em homenagem, reconhecimento e para comemorar essa vitória do primeiro município que chegou aí aos 18 anos sem comorbidades. Ou a gente segura a bandeirada? Mostra aí as imagens rapidinho, Murilo. Já está aí de novo. Aquele questionamento nosso, por que que São Rafael conseguiu, né, avançar tão rapidamente, já chegar aos 18 anos? O que que deu tão certo? Que estratégia é essa? Pois é, a gente conversou com alguns especialistas do LAIS, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, e eles que, inclusive, criaram lá a plataforma do RN mais vacina, né? Os especialistas explicaram que São Rafael não cresceu muito nos últimos anos. Isso ajuda na estimativa para o envio de doses, né? Então, é uma cidade pequena, pouco mais de 8 mil habitantes, que não cresceu muito desde o último censo. Então, a estimativa do IBGE, ela é mais real. Por isso, a cidade conseguiu receber doses e foi avançando. Tem outros fatores, viu, de acordo com os especialistas. A população do município não é tão idosa, então, eles conseguiram também ir vacinando o público mais velho. Isso me chamou a atenção, né, Anny? Porque você chegou a essa faixa etária com algo em torno da metade da população tendo recebido aí a primeira dose, né? Porque você tem pouco mais da metade, né? Você tem quase 5 mil pessoas, mais da metade, obviamente, quase 5 mil pessoas e você tem 8 mil pessoas, né? Isso. No total da população. Então, você tem na prática aí o que dá para ter de leitura, que é uma população realmente muito jovem. Muito jovem e, consequentemente, por ser mais jovem, com menos comorbidades. Isso. Então, já foi avançando ali os grupos prioritários inicialmente para depois já chegar na vacinação por faixa etária. Então, esse conjunto de fatores aí, segundo os especialistas do LAIS, que possibilitaram que São Rafael conseguisse avançar mais rapidamente do que outros municípios. Então, não cresceu muito nos últimos anos a população, por isso a estimativa do IBGE é mais real do que outras cidades. Para você entender, tá, gente? Mas, gente, alguns municípios estão enfrentando o problema exatamente com isso, porque no IBGE aparece um número lá da população e, na verdade, você tem muito mais moradores. Esses municípios acabam recebendo menos doses do que o necessário. Não aconteceu isso com o Rafael, porque os números estão batendo. O que está lá no IBGE é o que está batendo com o São Rafael, porque foi um município que não cresceu tanto assim. Olha, a Diana Barreto segurou, mas vamos soltar. Vamos dar uma badeirada mais uma vez? Eu quero dar uma badeirada de novo. Vamos lá, porque a gente quer comemorar aqui. Gente, é uma comemoração, mas é, antes de tudo, também um incentivo para todos os demais municípios aqui do Rio Grande do Norte. Solta aí, João Teixeira, porque a gente tem agora, São Rafael é apenas o primeiro município a alcançar os 18 anos de idade na vacinação contra a Covid-19 sem comorbidades, mas a gente quer dar essa badeirada aqui, ó, várias e várias vezes. Queremos dar essa badeirada para todos os municípios futiguares e quanto mais rapidamente, melhor. Então, Rani Alisson, já está chegando o momento especial aí. São Rafael, atingindo aí. Cadê os confetes? Cadê a música aí, ó? A música já está nova. Olha aí. Vamos embora. Essa bandeirada é boa demais, né, Murilo? É isso aí, gente. Vacinando a população a partir dos 18 anos de idade sem comorbidades. Primeiro município a chegar a essa faixa etária. Recebendo aqui todo o reconhecimento do RN1, da nossa equipe e de todo o estado aqui, mas, principalmente, São Rafael virou uma referência agora para todo mundo, tá, gente? Essa bandeirada a gente quer aqui para todos os municípios futiguares, o quanto antes, melhor. E a corrida da vacina continua, né, Murilo? Porque a gente quer que todo mundo ultrapasse aí essa linha de chegada. Você achou que ia ter bandeirada só para um? Não, é para todo mundo, tá, gente? Deixa eu agradecer, Murilo, ao Heitor Salles, de 7 anos, filho da Dina Salles e Celinha, todos responsáveis aí pela confecção da bandeira. Então, o Heitor, filho da Dina Salles, que deram aqui o tecido, e a nossa amiga Celinha, que finalizou a bandeira, costurou direitinho. Muito obrigado aí a todo o pessoal. Gente, olha, São Rafael a gente comemorou aqui, estamos registrando esse momento, mas a corrida da vacina continua, inclusive os personagens estão aqui, tá? Tem novidade na corrida da vacina hoje, estreia também de alguns personagens, mascotes representando os municípios futiguares, então você já pode mandar aqui para o Rani, para o nosso WhatsApp, 988561836, é para você mandar o seu palpite. É isso aí, já estou esperando, dá para soltar mais uma vez? Para o pessoal ver aí, prestar atenção nos detalhes, tira foto da tela, discute com a família. Não tem como errar São Rafael, né? É, São Rafael, a gente já falou dele aí. Tem gente que já apareceu aqui algumas vezes e tem novidades também. Vai prestando atenção aí, que a gente daqui a pouquinho já vai trazer os primeiros palpites. Fechou então. Beleza, então, a gente continua falando de vacinação, Rani e Ari Souza, porque hoje o Natal continua vacinando o público com mais de 31 anos sem comorbidades e a gente quer saber também como é que está a vacinação em Mossoró. Quem está lá? Hugo Andrade. Vamos falar com ele, então? Hugo, boa tarde para você. Qual é a situação agora? Oi, Murilo. Boa tarde para você, Rani. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o RN1. Olha, queria estar comemorando aí, igual o pessoal...